Hoje nós estamos aqui no Teatro Odilo Costa Filho para ver a organização da Conferência Estadual Livre Popular Democrática de Saúde. Isso é uma fase ainda antes da Conferência Nacional. A gente quer contar com uma participação muito grande, trabalhadores, trabalhadoras da saúde, movimentos sociais, entidades, porque é uma construção para garantir uma conferência no dia 5 de agosto, a Conferência Nacional. Esse processo está acontecendo em todos os estados, em vários espaços, e é importante que a gente fortaleça, porque significa fortalecer o SUS, significa defender a democracia e significa uma nova vida, um novo Brasil, que a gente espera que ocorra o mais breve possível, com muita saúde e muita esperança.